Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Para que os deputados possam se organizarem com as suas agendas. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário as seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. O projeto de lei 490.9 de 2019, autor deputado Felipe Estevam, proíbe no âmbito do Estado de Santa Catarina a limitação de tratamentos prescritos por profissionais médicos regularmente inscritos no órgão regulamentador da profissão e credenciados por planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde autorizados pelos órgãos oficiais competentes. O projeto de lei 513.0 de 2019, autor deputado Lercio Schuster, altera o anexo primeiro da lei 17.565 de 2018, que consolida as leis que dispõe sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina para declarar integrante do patrimônio cultural do Estado o Circuito Vale Europeu de Cicloturismo. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário e será arquivada a seguinte matéria. Oficio 715.3 de 2019, autor Entidade Social, solicita a revogação da lei que declara de Utidade Pública e Associação Bombeiros Comunitários de Canoinhas. Votação, discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 233.2020, autor Governo do Estado, altera os artigos 3º, 4º e 12 da lei 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Ato da mesa 7, prorroga prazo. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela admissibilidade. Em discussão. Só para confirmar, senhor presidente, por favor. Deputado Ismael dos Santos. O artigo 3º e o artigo 4º, que reza de forma objetiva. Só um minuto, deputado. Obrigado. Eu já vou providenciar a leitura para a vossa excelência. Artigo 3º. Ficam fixados no âmbito das unidades hospitalares e assistenciais sob gestão própria do Estado ou de organizações sociais, bem como da Central de Regulação de Internações Hospitalares, os valores da RPM devido aos servidores de que trata o artigo 6º da Lei nº 16.160, de 2013, relativos ao período de apuração de 1º de julho de 2020 a 31 de março de 2021, conforme segue. E artigo 4º, o valor da retribuição por gestão hospitalar de que trata o artigo 13 da Lei nº 16.160, de 2013, fica fixado em 75% dos valores máximos previstos nos anexos 1 e 2 da referida lei relativo ao período de apuração de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021. Ok, satisfeito. Em relação ao funcionalismo, então. Presidente. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer, líder de governo. Presidente, essa medida provisória que está sendo votada agora e foi prorrogada, ela trata nada mais do que criar aí, manter uma gratificação por produtividade, principalmente dos profissionais que atuam na linha de frente no combate ao Covid, nos hospitais públicos do Estado e também em organizações sociais, médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos também, ligados à Covid. É uma fórmula que o Estado encontrou de reconhecer a importância destes profissionais nesta guerra que todos nós, catarinenses, estamos enfrentando contra o Covid, na defesa da vida. É uma medida provisória que tem muito mérito. O governador pede pela sua prorrogação, estendendo aí os seus efeitos, como uma forma de, em nome da sociedade catarinense, o governo do Estado reconhece, através disso, o papel fundamental, transcendental, destes profissionais, que no dia a dia, muitas vezes arriscam e até perdem as suas vidas na defesa da vida do cidadão catarinense. Portanto, restou aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e eu peço aqui também, em plenário, que possamos, na Comissão de Finanças, e que possamos votar favoravelmente para que, o mais breve possível, essa medida seja transformada em lei e todos possam continuar se beneficiando deste, de uma espécie de reconhecimento, que é uma, através de uma gratificação para estes profissionais, os quais aqui eu quero render a nossa homenagem a todos os técnicos, médicos e funcionários de UTIs e também de hospitais que recebem os nossos pacientes de Covid e que os tratam com muito carinho e com muita competência. Portanto, peço aí a aprovação. Saliento a todos os pares, que às vezes estamos votando a admissibilidade. Pela ordem, quem? O Ney Beriber. Deputado Valney. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os nossos companheiros deputados e deputadas. Eu vejo louvável essa proposta, tão logo também me coloco favorável, mas queria aqui também, de atimão, já solicitar ao líder do governo, deputado José Milton, que leve um pedido ao governador que intensifique os repasses aos nossos hospitais filantrópicos, até porque os profissionais dos hospitais filantrópicos não são atendidos por essa lei, por essa proposta, mas que repasse algum recurso a mais, olhe com muita atenção, porque temos hospitais filantrópicos nesse momento passando por dificuldade, por muita dificuldade, inclusive financeira nessa hora. Então, que o líder do governo leve essa proposta ao governo, que dê uma atenção bastante especial ao nosso secretário André Mota, que intensifique os repasses nesse momento tão difíceis aos nossos hospitais filantrópicos, que estão também com o pessoal estressado, estão no limite... Mais 30 segundos, deputado. Deputado Valnei... Sim, repare. Alô, sim, agora. Estava com o áudio já fechado aqui. Mas que o nosso líder leve ao governo do Estado, o líder do governo, essa proposta fazendo que close as facilidades compromissionais da saúde de todos os nossos hospitais filantrópicos também. Beleza, um grande abraço. Obrigado. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Nós temos um projeto de lei extrapauta, que seria importante se nós conseguíssemos fazer a votação hoje, porque ele trata da instituição, no âmbito do Estado de Santa Catarina, dos pisos salariais das categorias dos trabalhadores. Eu gostaria de fazer uma verificação de quórum, porque se trata de um projeto de lei complementar. Então, peço aos deputados estaduais que registrem novamente as suas presenças para a verificação de quórum. Peço, por favor, para registrar a minha presença, que eu não consigo aqui. Sr. Presidente, Pediria a gentileza aí para registrar a minha presença. Já registramos. Ok. Obrigado. Sr. Presidente, gostaria também, deputado Monei, que registrasse a minha presença. Estou a caminho, estou viajando, mas que te descesse comigo aí. Registrada a presença, deputado Monei. Sargento Lima. Presidente, eu já registrei, como é que não está no painel? Eu, hein? Deputado Sargento Lima e deputada Ada de Luca, registramos, então, por aqui a presença de vossas excelências. Agora vamos ver como é que... Deputado Mauro, deputado Sareta também, eu acho que para a nova registra de presença, não abriu aqui para nós. Exato, também não abriu para mim, presidente. Deputado Maurício, também presente. Eu também, Márcio Machado. Deputado Mota, também presente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, da mesma forma, Padre Pedro, presente. Deputado Padre Pedro, presente. Deputado Sérgio Mota, presente. Deputado Sérgio Mota, presente. Presidente, deputado Mauro, pela ordem. Pela ordem, deputada Luciana Carminati. Estamos em verificação de quórum. Sim, eu tenho uma audiência agora, mas eu gostaria só de rapidamente fazer uma menção sobre esse PL dos pisos, porque foi o PL aprovado na Comissão de Finanças, só a título de informação. Ele altera as faixas salariais, a primeira faixa de 1.215 para 1.281, a segunda faixa de 1.260 para 1.329, a terceira faixa de 1.331 para 1.404 e a quarta faixa de 1.391 para 1.467. É uma lei que existe desde 2009 no parlamento catarinense e ela permite que as categorias profissionais tenham salário mínimo regional além do salário mínimo nacional. A variação esse ano acordada entre setor empresarial e de trabalhadores é do INPC de 5.45. Quero apenas deixar essas informações, já que eu tenho uma audiência marcada nesse horário e eu não consigo permanecer. Obrigada, presidente. A matéria ficará pautada para a próxima terça-feira, deputada Luciana Carminati. Pedidos de informação. Pedindo informação 142, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do andamento da realização do projeto da obra de transposição do canal de acesso à Lagoa de Santo Antônio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 143, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações atualizadas acerca do processo SES 63376-2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam para discutir. Deputado Márcio Machado. Não, era pela ordem, presidente, que eu estou presente também. Daí não apareceu no painel. Obrigado. Ok, deputado. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 144, autora deputada Marlene Fengler, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do critério para a lotação de novos policiais militares em batalhões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 145, autora deputada João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da inauguração do presídio feminino do município de Tubarão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 146, autora deputada João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca de medidas que serão tomadas para sanar problemas relacionados ao plano de contingência da educação na Escola da Educação Básica Antônio Rocha, município, localizado no município de Penha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 147, autora deputada João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca de como está conservada a edificação que abriga a Escola de Ensino Básico Anitta Garibaldi, no município de Itapema. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 148, autora deputada João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da realização de obras e ampliação do presídio regional de Araranguá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 149, autora deputada Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca dos critérios utilizados e considerados pelo comando da Polícia Militar de Santa Catarina para chegar ao resultado vagas que cada município terá na distribuição de novos soldados nomeados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 122, autora deputada Jace Lopes, cumprimentando a prefeita do município de Rancho Queimado por ter adotado o tratamento precoce contra a Covid-19. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. É muito curioso nós entrarmos à Assembleia Legislativa numa seara, num debate desses, onde não há comprovação nenhuma. O município de Rancho Queimado possui 2.748 habitantes, está com 40 casos ativos e 2 óbitos. O município de Princesa tem 2.758 habitantes, 10 a mais do que Rancho Queimado, tem só 7 casos ativos e 2 óbitos. O município de Galvão tem 3.472 habitantes, 65 casos ativos e 1 óbito. Jupiá, 2.148 casos habitantes, 48 casos ativos e 2 óbitos. Ou seja, os municípios que têm a mesma população, a mesma realidade, e que não adotaram o tratamento precoce, têm os mesmos números do que Rancho Queimado. Então, não é uma prova de que o município de Rancho Queimado está sendo um diferencial em Santa Catarina, porque ele está no mesmo patamar de todos os demais. Então, nós aprovarmos um ofício aqui, em nome da Assembleia Legislativa, parabenizando a prefeita por ter adotado isso, se não há uma comprovação de que realmente isso foi eficiente, foi um diferencial, é a casa começar a brincar aqui com questões muito sérias. Por isso, eu conversei, a nossa bancada é toda contrária a esta moção. Presidente, com licença, para debater a matéria. Para discutir a matéria, deputado Gessé Lopes, autor da moção. Como eu já sabia que alguém iria falar essa bobagem, não se trata aqui de um medicamento que evita as pessoas de pegarem, de contaminar, porque isso é um tratamento precoce, as pessoas vão pegar. Ele é um tratamento precoce, vai tomar porque você se contaminou. Mesmo que você não saiba, a ideia é que você possa usar o medicamento, mesmo ainda que esteja em fase inicial e você nem sabe se, ao menos, você ainda tem, de fato, a doença. O que você tem que perguntar para as outras cidades, deputado, é se aconteceu igual em Rancho Queimado, que zero pessoas que se trataram lá não precisaram de UTIs. É isso que tem que perguntar para as outras cidades. Quantas pessoas nas outras cidades que se trataram e precisaram de UTIs? É isso que tem que perguntar. Em Rancho Queimado, zero. Zero pessoas precisaram de tratamento em UTIs, que hoje, que é isso, é a preocupação, a lotação em UTIs. Essa é a preocupação. Em Rancho Queimado, zero pessoas precisaram de UTIs para serem tratadas. Esse é o diferencial, é isso que precisa ser questionado nas outras cidades que o senhor mencionou. A moção continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vai discutir a matéria do deputado Maurício Cudilar. Então, tem que ir uma moção para o prefeito de Bandeirante, cuja população é maior do que Rancho Queimado. E Rancho Queimado, nós tivemos duas mortes por Covid, e Bandeirante, com uma população maior, só teve uma morte por Covid. E não é só Bandeirante. Nós temos aqui Princesa, que teve duas mortes com a população maior do que Rancho Queimado. Planalto Alegre. Galvão teve uma morte com a população quase o dobro de Rancho Queimado. Então, está tentando criar em cima de Rancho Queimado. Conheço a prefeita, respeito. É um município isolado. Não está tendo problema de contaminação geral ali. E fizeram um oba-oba, como se fosse o tratamento preventivo que resolveu. Nós temos municípios com mais população, que fizeram atendimento normal, tiveram menos óbito do que Rancho Queimado. Então, eu acho que todos os prefeitos, e até por estar sem saber o que fazer nessa pandemia, merecem o reconhecimento. Agora, o que se criou de imagem em cima de Rancho Queimado, não corresponde com a verdade em termos de pandemia, em termos de Covid em Santa Catarina, seu presidente. Para discutir a matéria, deputado Marcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, cumprimento a vossa excelência, a mesa diretora, os nobres colegas. Com todo respeito aos colegas que são contrários, eu quero aqui cumprimentar o doutor Caio Salvino, de Lages. Nós temos um grupo de debate com vários médicos especialistas na defesa do tratamento precoce para que as pessoas possam ter condições de ter uma imunidade maior. Eu sempre me posicionei aqui, por exemplo, em relação às vitaminas, que são suplementos para que as pessoas possam blindar em relação a essa Covid que está mais pesada, está mais forte, está mais lesiva. O que está acontecendo? Hoje, o vírus está se protegendo. Então, até acessar o vírus, demora mais, deputado Maurício Fudilark, e as pessoas estão sendo prejudicadas. Então, nós temos um grupo, pelo menos que nós tenhamos o debate. Eu fiz uma provocação positiva para o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudir Sareta, para que a gente possa entrar no debate também sobre a prevenção, sobre o tratamento precoce, a profilaxia. Então, é importante, sim, meu voto a favor da moção. Eu escutei o pronunciamento da prefeita. Eu acredito que tudo que vem agregar valor para a gente proteger a vida do ser humano é muito importante. Eu já tomei, eu tenho aqui, Ivermectina, está aqui, meu pai trouxe para mim e trouxe outro medicamento também para eu poder me proteger, porque a vida é uma só. Então, eu tenho meu voto de louvor, mas que a gente entre também no debate, que a gente convide os especialistas para que a gente possa ter um posicionamento mais científico em relação a esse tema muito importante. Obrigado, presidente. A moção continua em discussão. Poderia me pronunciar... Deputado Coronel Mocelin. Quero comentar o presidente, os novos colegas. Antônio, de um mês atrás, a minha filha mais nova teve diagnosticado positivo, a minha esposa, que é a enfermeira, ela levou até lá a UPA e a médica simplesmente ia dar só analgésico para ela. E ela insistiu e exigiu que tivesse o tratamento precoce, desse todo o medicamento, como se ela tivesse sintomática já. Daí ela tomou todo o medicamento, não teve sintoma nenhum, lógico, ela é nova, poderia não ter, mas uma pessoa, meu irmão mais velho tem 76 anos, ele também pediu o tratamento precoce e ele praticamente não teve sintoma nenhum. Na questão da dúvida, eu prefiro tomar o medicamento antes de ter sintoma. O governador tomou, o presidente tomou, todas as pessoas que eu conheço que tomaram, fizeram o tratamento assim que soube que está diagnosticado positivo, tomar o medicamento, na dúvida, ele pode até não ter a evolução de um quadro positivo, pode piorar. Mas se eu uso esse medicamento depois que eu estou em uma UTI, por que eu não posso tomar antes de ir para a UTI? Essa é a dúvida que a gente tem. Eu sempre defendi que diagnosticou positivo, faz o tratamento precoce. E isso poderíamos evitar muitas entradas em UTI. É essa que é a defesa de quem defende o tratamento precoce. Eu tenho conversado com muitos médicos, eles me procuraram, e me implorando que fosse feito esse tratamento. Eu imaginava que já todos os que diagnosticavam positivo já tivessem feito o tratamento, mas pelo jeito não é. Até pela minha filha, ela só tomou todo o medicamento, fez todo o procedimento, porque a minha esposa implorou lá para a médica que ela fizesse. Então, vamos pedir para quem tem a responsabilidade de fazer o diagnóstico e o tratamento, que faça para o maior número possível. Esse é o meu pedido. Obrigado. Sr. Presidente, Jair Miotto. Jair Miotto. É, o Jair Miotto fica na minha direita aqui. Ainda em discussão com a palavra o deputado Jair Miotto. Sr. Presidente, eu creio que nós vivemos um momento muito crítico e de muitas opiniões, mas já há uma liberação do governo federal, do governo estadual, para que o paciente, em conjunto com o médico, conforme a opinião do paciente, conforme a autorização ou não do médico, a pessoa possa fazer o tratamento precoce. Então, acho que não precisamos invadir uma seara aqui que é da medicina, que é da ciência. Então, muitas pessoas que eu conheço, muitos médicos que eu conheço recomendam o tratamento precoce. Então, é uma questão de foro íntimo. E se a prefeita está fazendo, não quer dizer por isso que talvez outras cidades também sem fazer estão bem. Que bom. mas, no momento de guerra como nós vivemos, tudo que vir para somar desde que tenha uma orientação médica, eu acho que é benéfico. Então, vou na mesma linha do deputado Mocelin e acho que o deputado Gessé está apenas aqui cumprindo um protocolo de quem está fazendo. Que bom que faça, está prevenindo as pessoas e com acompanhamento médico. Não tem nada em contrário. Sr. Presidente, só para concluir, eu não sou o contrário. Eu não sou o contrário e acho que uma grande maioria dos municípios usa. Eu tomei ivermectina, azitromicina, quando iniciou o meu problema, e tomei a clorequina. E pela clorequina, eu fui parar no hospital. Tive um problema muito grave de estômago e lá o médico me disse, você não pode tomar clorequina porque você vai ter problema grave no estômago. Então, cada município está buscando uma solução. E eu defendo que se busque essa solução, já que não temos vacina, que era o ideal. Chegaram 86 mil doses hoje em Santa Catarina. Isso aí é uma brincadeira, 86 mil doses para o nosso Estado. Então, eu sou favorável. Desde que, claro, haja esse acompanhamento médico. E, como disse o deputado Mossellin, eu acredito que 99% dos municípios liberaram para que os médicos, junto com o paciente, vejam o que é melhor para ele tomar. Então, para discutir a matéria rapidinho, só para dar uma contextualizada. Na verdade, nós estamos criando uma figura nova. A posição do Maurício já é uma figura nova dentro da discussão e a Vossa Excelência também. Mas vou abrir essa exceção, já que foi aberto para o Maurício, para encaminhamento de voto, então. Eu vou encaminhar o meu voto favorável, presidente, porque a questão aqui não é nem o medicamento. Você vê que eu falei, o deputado opositor ao medicamento por questões políticas já veio atacando. Eu nem falei em medicamento, falei em tratamento precoce, eu nem falei qual. Eu nem falei qual medicamento. Aí a pessoa vai no médico, ela vai lá no hospital e ela sai de lá com multigripe, com outros medicamentos, aí isso aí pode. Aí isso aí pode. Mas se eu falar que é um tratamento precoce com esse mesmo medicamento, aí não pode. É um absurdo isso, é um absurdo. O que nós estamos falando aqui é da possibilidade da pessoa poder se tratar independente de qual o medicamento. Tem alguns que eu defendo, que eu acho que são bons, que eu acho que deveria ser sim estar exposto para as pessoas que quiserem. Mas o tratamento precoce é o seguinte, não é o cara chegar lá para voltar para casa para ver se vai evoluir, para ver se vai... para depois voltar para lá ruim e começar a tratar. É assim, deu um sinalzinho, a dor de garganta e começa o tratamento. Para que vai deixar evoluir? É isso que nós estamos falando aqui? Nem estou falando de medicamento aqui. Então, nós estamos falando de tratamento precoce, tratamento mais rápido, é começar a medicar o quanto antes. se tiver 5%, 10% de chance de melhoras por causa de um tratamento precoce. Não tem o que falar, ninguém está dizendo que é proibido, mas não está tendo uma política de adoção desses medicamentos, de tratamento. Não está, o prefeito é igual ao prefeito, não tem o kit, está aqui, é propagandear o kit, é desmistificar, seja o kit que você quer dar lá, mas vai tratar precocemente. Vamos parar com essa palhaçada, estamos matando gente aqui. Eu estou falando que a questão da prefeita é porque ela tratou pessoas sem precisar de UTI. É isso aqui que hoje é tão falado aqui, abertura de UTI, não, ela está tratando sem precisar de UTI, não precisou de nenhum. E duas mortes contestadas lá, que ela inclusive falou no vídeo aqui que eu mostrei. Então, é só uma moção honrosa aqui para uma pessoa que teve coragem nessa divergência política de tentar fazer o certo. Encerrada a discussão. Em votação, deputados que aprovam permaneçam com 5 contos que discordam e se manifestem. Aprovado por maioria. Moção 123, autor deputado João Amin, cumprimentando a empresa Ambev Tech por ter sido premiada na nona edição do prêmio Green, please the work. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Olha o pessoal lá do interior, está bem? Fala inglês. Moções 124 e 125, autor deputado João Amin, cumprimentando as promotoras de justiça, Marcela Pereira Geller e Juliana Ramton, fração, pela reeleição para o bienio 2020 e 2022. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade. Moção 126, autor deputado Felipe Estevam, cumprimentando o sargento Márcio, os cabos Franco e Leal e os soldados Anela, da PM do município de Tubarão, pelo ato de bravura no salvamento de pessoa vítima de afogamento naquela municipalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 127, autor deputado Felipe Estevam, cumprimentando o senhor Fernando Comim, pela recondução junto ao Ministério Público de Santa Catarina, como procurador-geral. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 128, autor deputado Fernando Krelink, apelando ao governador de Estado pela inclusão de profissionais trabalhadores em educação no grupo prioritário de imunização, fase 1, do plano estadual de vacinação contra a Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 129, autor deputado Fernando Krelink. Cumprimentando o senhor Roberto Alves, pela passagem dos seus 80 anos de idade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 130, autoria deputada Paulinha. Cumprimentando o bombeiro militar soldado Carlos César Pinheiro pelo ato de bravura ao evitar assassinato no município de Itapema. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 288, autor deputado Quendi Nunes. Solicitando ao comando-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Informações acerca da reforma realizada no prédio do comando-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 289, autor deputada Paulinha. Solicitando ao presidente da Selesc. Informações acerca do prazo para entrega da subestação de energia no município de Itapema. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 283 a 287. Esta presidência comunica que caminhará os destinatários conforme determinado regimento interno as seguintes indicações. Indicações 375 a 408. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Falaúso. Dá a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Deputado Silvio Drevec. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, me dirijo a esta tribuna, Sr. Presidente, para me manifestar brevemente a respeito de uma indicação que fiz no dia de hoje, que trata-se da Rodovia SC418, que faz a ligação de Joinville com o município de São Bento do Sul. Ou seja, saímos da BR-101, passa por Piraberaba, distrito de Piraberaba, deputado José Milton, vossa excelência, que é muito ligado à agricultura e principalmente à Ipagre, uma região muito forte na agricultura, um distrito, vamos dizer assim, de Joinville, que ainda está muito preservado, tanto na questão ambiental quanto na conservação no ambiente como um todo. E que sobe a Serra da Dona Francisca, vai a Campo Alegre, São Bento do Sul, fazendo a ligação lá próximo de Renegrim. Mas eu hoje quero me ater a apenas um local desta Rodovia, porque provavelmente na semana que vem nós vamos fazer aqui, ou melhor, vamos fazer outra indicação, tratando dessa Rodovia pela sua extensão completa. Mas eu quero me ater aqui no dia de hoje, a indicação que nós fizemos, ou melhor que eu fiz, sugerindo a instalação de algum mecanismo para reduzir a velocidade no trecho compreendido entre o quilômetro quarenta e nove e o quilômetro cinquenta da Rodovia, na entrada do Parque Industrial, que dá acesso ao bairro Bateias de Baixo, ambos no município de Campo Alegre. É uma Rodovia que tem várias interseções, tanto no município de Campo Alegre, quanto no município de São Bento do Sul e que esses pontos de interseções são muito críticos, trazendo uma insegurança muito grande para os usuários, como é o caso nesse ponto, nessa localidade, que faz esta ligação de bairros, movimento intenso e, portanto, o que acontece? Como ela tem uma fuga, vamos dizer assim, para quem deseja entrar ou adentrar melhor ao bairro Bateias, esta fuga central é utilizada muitas vezes como uma faixa adicional para quem não conhece e os acidentes evidentemente que ocorrem com frequência, inclusive com muitas vezes vítimas fatais. O que nós estamos pedindo, se é um redutor através de uma elevação física ou mais necessariamente poderia ser uma rotatória mais ampla porque espaço tem, o fato é que nós precisamos iniciar esses trabalhos, pelo menos nesses pontos críticos, para diminuir, como eu disse, o número de acidentes que muitas vezes não são só materiais, mas sim com danos à pessoa, ou seja, levando, se não nem sempre fatalmente ao óbito, mas o fato de deixar a pessoa muitas vezes hospitalizada e com traumatismos que com, mesmo assim, ficando sequelas, e hoje a preocupação é maior ainda. Nós estamos aqui todos os dias falando da pandemia do Covid, o quanto que ela vem aumentando, o quanto que vem preocupando a falta de leitos hospitalares, de clínicas, porque, além da Covid, continuam os outros problemas de saúde das pessoas, sejam de acidentes, de traumatismo ou não, sejam de doenças da própria natureza, seja ela cardio, seja ela ortopédica, urológica e assim por diante. Obviamente que nós não podemos pensar que os hospitais estão exclusivamente para a Covid, tem os outros casos que merecem e devem ser dados de tratamento. e o número de acidentes que ocorrem em nossas rodovias é um absurdo, por falta de prudência, a maioria por falta de prudência dos próprios motoristas, mas em muitos locais levado a acontecer por conta de uma segurança maior das nossas rodovias e isso não é um fato que está acontecendo neste governo. Ao longo dos anos nossas rodovias precisam e necessitam de reparos, de melhorar a própria recuperação das rodovias e em especial essas interseções nas áreas urbanas onde tem ocorrido o maior número de acidentes. então está aqui o nosso pedido, o nosso apelo, que não é do deputado Silvio somente, mas sim de toda a comunidade em especial do município de Campo Alegre, dos nossos vereadores, prefeitos, demais lideranças comunitárias que estão fazendo esse apelo há muito tempo, repito, não só nesse governo, mas já em governos anteriores e que até o momento ainda não se tratou com a devida atenção e certamente que para esta solução se for para se fazer algo maior vai precisar evidentemente de um projeto de engenharia. Se for para uma elevação de uma lombada física, uma lombada elevada fisicamente falando, evidentemente que é mais prático e mais rápido de se fazer. a sugestão é enquanto você não tem um projeto da própria rodovia como um todo, pelo menos vamos fazer algo nesses pontos críticos, nessas situações pontuais para evitar que continue dando esses acidentes, como eu disse, tanto com os prejuízos materiais, mas principalmente os danos pessoais levando as pessoas muitas vezes até a óbito. Então fica aqui o nosso registro, o nosso apelo. Muito obrigado senhor presidente, obrigado senhores deputados. Muito bem, deputado Silvio, nosso ex-presidente da Assembleia Legislativa, não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.